BOS PELITÕES SEJAMOS VINHOS A MAIS UM GAMEPLAY Hoje trago-vos eFootball 2022 É inevitável, eu trago todos os anos pés Portanto, mais que motivo para trazer este ano A edição free to play Aquela versão que está a levar Basicamente As piores recomendações As notas mais negativas no Steam Em todo lado, nas comunidades Os memes, os bugs que o jogo tem sido apontado E eu tenho visto isso tudo pela internet Já falei sobre o jogo, mas faltam-me experimentar E este gameplay que vamos ver então Se o jogo está assim tão mal Como se tem pintado E siga Pressing the button Temos aqui o grande Messi Ao menos dá para escolher aqui De Indonésia, linguagem Tutorial Ok Check out new game command Sim senhora Leo Piquet Mais série de jogadores do Barcelona Mas eu não quero ver vídeos, na séria Não preciso de aprender o pés Eu sei tudo sobre pés Toda a gente sabe jogar pés, na verdade Game de Messi Já não pode assistir a camisola do Barcelona Eu não sei se Olhando para esta fotografia do Messi Eu não sei se Se ele deveria estar com esta cara Quando começou a ver as críticas do jogo Ou ele próprio ter experimentado o jogo Se está com esta cara Mas pronto, de qualquer forma Esta parece-me ser uma fotografia do Messi Para a idade há 10 anos atrás Ainda quando ele era adolescente De qualquer forma Pronto, siga Prometo que não vou fazer piadas baratas Sobre este gameplay Embora seja irresistível ver o Messi Com aquela cara toda sorridente Como quem diz Mãe, estou na capa do jogo de futebol Enfim Estou colocando o jogo pela primeira vez O que significa que eu não desliguei as músicas Espero não ter problemas Ok Deixemos-vos dizer que Desde o início Desde que foi apresentado Estes tons de amarelo E azul escuro Parece ali As cores do Estoril Praia Eu não gosto muito Sinceramente Destes menus muito sólidos Que a Konami escolheu E pronto Temos até um Portugal-Argentina Claro Tínhamos que ter um duelo Ronaldo-Messi Logo para abrir as hostilidades Deste Deste jogo de futebol Quero ver se a plateia tem o modo zombie Foi das coisas mais deliciosas que eu vi Obviamente estou a jogar A versão do Steam Ok A cara dos jogadores está um bocado estranha Mas não está Como algumas imagens que já vimos Aqui está o Thanos Ou o Ronaldo Vá Se quiserem É complicado Ver um FIFA A edição distante do FIFA E de repente passarmos Para esta Para esta versão Nota-se aqui Que é um grande salto Mas pronto Não está péssimo Digamos assim Vamos ver o nosso Messi Como é que está Ok Não está tão mal Nota Afinal está Realmente ele parece O slot das guanices Pronto Só lhes falta dizer Hey you guys Pronto Vamos embora O que interessa é ver o jogo a correr Ok Uma das queixas que eu estava curioso para perceber Era o peso da bola A bola está muito pesada A bola quase nem anda É preciso rematar a fundo para fazer isto Boa Boa Burro Baliza aberta Agora é que eu estou a ver Estou a controlar a Argentina Não sei por que razão Mas tudo bem É o Messi Pronto É o jogo Vai Vai Já foste Então Eu pensei que eles se tornaram bem A bola de volta Então Um pouco de finesse Um pouco de finesse Um pouco de finesse Não, não 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 Leonardo Silva Ele foi dado o tempo e o room Inicialmente para se manter A bola Mas Finalmente ele foi Escolhido Um pouco mais E o trabalho Deveu Deveu A bola Eu acho que ele tem Um pouco mais Deveu A bola de volta Eu acho que ele tem que fazer Spass é tão cabecemente para a frente e ela manda a bola para trás eixo carasso eixo ai o ragdoll pois estes braços ok estou a perceber a crítica nas repetições é patético era um rematezinho dali caraças tenho os controles ao contrário no FIFA estou a fazer remates em vez do cruzamento vai para a frente vai tudo a subir colisão foi aquela os dois malharam assim esta bola o peso da bola Konami isto é é pá é ou seja por muitos bugs que o jogo tem a cena principal é a bola a bola é o protagonista de um jogo de futebol quer dizer quer dizer as animações das competições estão deliciosas negativo e aqueles bracinhos então bom a principal a bola a física da bola tem que estar perfeita não se pode fazer a bola pesa eu quero fazer um passo longo a bola não sai do relevado quer dizer parece que estamos a jogar com uma bola medicinal ou estamos a jogar com uma bola com uma bola de futebol salão quer dizer não pode ser a bola é estupidamente pesada bom siga olha para isto um passo para trás um passo a fundo a bola parece que não mexe um passo olha para isto um passo fundo olha para isto a bola o peso da bola Jesus está bem mal toquei estou brincando fez um carrinho ok ok a câmera está demasiado aproximada eu não vou mexer nos defaults mas os zooms indo zooms altos não o público está realmente horrível uma pessoa está aqui à procura dos defeitos tudo bem mas é que não se consegue encontrar tipo olha isto está bem feito isto não está olha a posição dos avançados como é que ele falhou isto a inteligência artificial é esta meu dá-lá a repetição não bom a pessoa tem que jogar assim em profundidade ei o que é isso o que eu faço eu faço um passo para a frente e ele passa a bola para trás não consigo perceber esta esta cena eu estava até cá para a frente fiz o passo e ele passou a bola completamente para trás é assim agora não tenho controle para onde quer passar a bola venham buscar a bola meu olha para isto não tem ninguém a quem passar a bola se calhar sou eu que sou obviamente a noob a jogar mas quer dizer eu tenho a bola estou sozinho e ninguém me vem buscar a bola eu não consigo passar a bola aos jogadores mas tudo bem não consigo fazer uma única jogada o Anubi quero de um jogador ao invés da bola mas tudo bem não não gosto destas teria que mexer na câmera eu não gosto destes zooms de repente perdemos a noção é pá grande corredor perdemos a noção de onde é que estão os jogadores por causa destes zooms dinâmicos como eles chamam é pá isto é mal muita mal o jogo não é fluido ó o PES diga-se passagem nos últimos anos a jogabilidade estava muito boa eles tiveram ali um problema na passagem da da geração da Playstation 3 e da Xbox 360 para a One e para a PS4 tiveram problemas claramente na transposição de geração mas depois com os anos eles foram melhorando o jogo foram melhorando bastante o jogo e para mim este não é um jogo não é um PES é um spin-off free to play e era esse o plano inicial a Konami proteger-se de não meter o nome PES nesta versão digamos assim e faz todo sentido é um jogo free to play é um jogo com a filosofia totalmente diferente e faz muito sentido de tentar-se proteger pelo menos o nome de um franchise muito conhecido e com muitos fãs com esta versão free to play agora ah um bom remate a Konami tem aqui margem obviamente para melhorar um free to play se continuarem investindo no jogo quando as coisas assentarem e se as coisas virem e ficarem bem feitas o pessoal esquece o que é que aconteceu para trás a história dos videojogos ajuda-nos a compreender que quando as coisas são boas acaba-se por esquecer o passado e agora a Konami tem uma dívida para os fãs das duas uma ou para o ano ataca com pés propriamente isto foi um experimento digamos falhado ou então a Konami continua a trabalhar continua a trabalhar neste jogo à final e sobretudo mesmo que o jogo fosse muito bom os conteúdos é muito importante portanto vamos ver o que é que a Konami vai fazer e portanto com isto tudo a Electronic Arts risco que o seu FIFA 22 vai pelo menos vai pelo menos ganhar vendas do pessoal que este ano não teve um pés já o ano passado aconteceu isso portanto aquele pessoal que precisa todos os anos de um jogo de futebol novo e que tinha sempre a decisão entre pés e FIFA tenho a certeza que este ano estou curioso para ver as vendas do FIFA curioso para ver as vendas do FIFA exatamente por causa disso senão que que vale a pena comprar quem comprou o ano passado mas tentar perceber quanto pessoal novo ou pessoal que já não comprou um FIFA há muitos anos porque provavelmente sempre preferiu pés este ano como é que vai ser por esta oferta deste ano e por não haver um pés propriamente dito a versão comercial do jogo portanto curioso para saber sabemos que vamos ter aí algumas novas propostas de futebol mas até lá ainda não vimos nada portanto é especulação tudo o que dissemos agora sobre alternativas neste momento ao FIFA porque o pés deixou de ser uma alternativa ao FIFA portanto isto é a minha opinião obviamente agora vamos ver o que é que a Konami já veio pedir desculpa por este lançamento obviamente que os bugs vão acontecendo se os bugs fossem visíveis em todas as configurações em todos os momentos a Konami não ia lançar um jogo assim portanto não é que eu esteja aqui à primeira vista a ver bugs como bonecos que desaparecem essas coisas todas mas gritante esta física da bola isto é horrível de jogar eu parece que estou a fazer mais força nos botões para ver se consigo que a bola chegue onde eu quero ok e agora qual é o botão para rematar mesmo é este? não que desatínio nunca sei qual é o botão para disparar quando troco de FIFA para pés porque não me esquina os controles deste jogo vale meu Deus epá que cena mais engonhada boa a inércia tem os jogadores param até que arranquem outra vez parece que têm que ligar o motor de arranque outra vez são muito muito colados ao terreno falta-lhe aqui claramente fluidez exato não passou bomba lá mas aí menos o árbitro não falha sim sim chefe mas por agora o refeiro está mantendo o cartão em seu pocket o cartão 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 ok bom jogado nem sequer foi um passo foi assim um meio corte esquecido ninguém corre à bola joga com raça ali à frente ok bom isso vai Passou ali, todo Al cambio É meu, o que é isto defesa, ai que falhança, moço, que horrível, Jesus Esta inteligência artificial, meu deus, olha para isto, o defesa, a sério, eu é que Ainda sou mais panionha que eles, mas que é isto, meu, que defesa é esta, meu, que inteligência artificial é esta, vai Messi Não, queria passar este jogador aqui perto, fone, a sério Não vinha com o espírito de atacar, mas é assim, o jogo começa a jeito, não importa Estava a fazer estes menus horríveis, amarelos e azuis Caixas, comunicações, uns eliminados mais transparentes, umas transparenciazinhas Ficava bem mais fixe, enfim, é o jogo possível, isto obviamente é o título É o primeiro jogo que se faz sempre Accept Está tudo confirmadinho, aceito tudo Só que olhar aqui uma, eu chamo o username, não tem problema Tem que se meter mesmo o nome Pode ser Rui, fixe Usa a name too short Mas porquê, meu O meu nome é Rui, mas ela não me deixa, tem que ter 4 caracteres Obrigado, mano, ainda se usa estas merdas assim Pronto, eu meto o nome que tu gostas, pronto, assim já dá É o que? Zequinha não deixa porque, porquê? O que é que ele diz? Usa a name, be taken Ah, tem que escolher um nome único, então Ok Quer dizer, eu só quero ir para os menus Vai, Zeca Abra, já está? Fixo, Zeca Abra não foi tomado Enfim, coisas arcaicas Coisas de pico isso Ah, tens que escolher um nome único Ok, escolhi o meu nome Nem sabia que era um nome único para jogar online Lá está, faz sentido No Iusius É pá, grande lista Grande lista Ainda bem que tens estes 2 pontinhos para corrigir o Konami Muito bem Acho que sim, corrige Bom caminho QG, bem vindos Ok Pá, menu horrível Worldwide Clubs Match Authentic Match Creative Game Plan As opções estão todas apagadas Porque ainda não saiu o conteúdo Mas o botão de quit está cá, pelo menos Estras Pá, isto não tem nada Isto é um hub Há de receber conteúdos em breve Worldwide Clubs Portanto, entrar Temos aqui recompensas E pá, e não tem conteúdos Não tem Match Authentic Isto é o modo de jogo Authentic Ou Whatever Enfim Vamos chegar por aqui Este é futebol Está Estupidamente Mediocre Em termos de gameplay Viram pelo jogo Tem bugs Que não foram estunteantes Mas alguns notaram-se Este bem no chão horrível O jogo está completamente descascado Como eu esperava Aliás, para mim não é novidade Que eu li Os features que ia ser Ao longo destes meses Vai ser o Season Pass Vão ser introduzidos Novos modos Resta saber O que é que está incluído Entre o jogador Não pagar nada E continuar a receber Coisas Conteúdos Free to play E aqueles que precisam De comprar o tal Game Pass Ou Season Pass Como quiserem chamar O que é que se vai receber Com uma coisa E se não compramos o Season Pass O que é que vamos ter acesso Ok? Malta, digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já experimentaram Este E-Football 2022 Podem jogá-lo no PC No Steam Ou podem sacá-lo Nas consolas Xbox e Playstation Mas digam nos comentários O que é que vocês acharam Qual foi a vossa experiência Esqueçam o que viram Na internet Mas aquilo que vocês Realmente sentiram Se realmente sentiram Que o jogo está assim tão mal Como viram aqui Ou se vocês até gostam Qual é os aspectos Que gostam do jogo Ou o que é que Deveria ser melhorado Para tornar o jogo Minimamente Minimamente jogável Digamos assim Não se esqueçam Que o like É muito importante Para a maior vídeo Tenho sentido Muito carinho No vosso apoio Nos últimos vídeos Nas últimas rubricas Espero continuar A receber esse apoio É só uma vez Obrigado por assistir E vemos no próximo vídeo Um abraço